Antes de iniciar esse vídeo eu queria lembrar a vocês que o canal está quase chegando a marca de 100 mil inscritos Ou já chegou quando esse vídeo foi postado, do jeito que eu demoro pra postar E o que eu queria pedir pra vocês é o seguinte, quero que vocês mandem vídeos fazendo qualquer boss Se você no vídeo quiser me dar os parabéns pra você em 100 mil inscritos de boas Mas você pode tacar fogo numa velhinha na U que é bem mais da U Mande um vídeo fazendo qualquer merda pra esse meio que está aparecendo aí na tela Que no especial que eu irei fazer 100k eu irei reagir a esses vídeos E isso aí, fiquem com o vídeo e é nóis Oi, eu sou o Woods e hoje eu vou contar a história da Jinx em 2 minutos Jinx é uma criminosa maníaca, impulsiva e retardada de Zal Ela vive basicamente só pra causar desgraça no mundo Com um arsenal de armas letais ela desencadeia explosões barulhentas e brilhantes Ninguém sabe ao certo de onde é essa merda, véi Alguns diziam que ela veio do inferno Alguns diziam que ela era o próprio capeta E alguns diziam que ela veio da lagoinha Alguns até mesmo dizem que Jinx é que era humana Que ela é uma espécie de espírito vingativo do caos Que veio pra causar destruição do Piltover A Jinx ficou por várias semanas enchendo o saco de quem morava em Piltover Ninguém aguentava mais essa praga Ficava explodindo a cidade à toa sem motivo nenhum Imagina você tá lá jogando LOL de boas e do nada Mas se você estiver jogando de aço Fica tranquilo que você já é um ser radioativamente evoluído Então o fogo não vai te afetar Ela enchia a cena dos crimes com pichações ofensivas e mensagens provocativas Para deixar quem tava atrás dela putasse Que no caso era a Vy Que é a irmã dela inclusive Chegou uma hora que a brisa da Jinx de ficar explodindo a cidade passou E ela decidiu ameaçar a fortuna de Piltover Ela pichou as paredes dos cofres dos tesouros mais bem guardados de Piltover Ela desenhou uma rola lá No dia em que Jinx pretendia roubar os cofres Tava lá Vy a Caitlyn só esperando ela de pau durar E elas decidiram armar uma armadilha para a Jinx Mas chegou na hora e a Jinx não apareceu lá Elas acharam que a Jinx tinha peidado e amarelado de dar a cara lá pra pancar o que Só que elas não esperavam que a Jinx já estava do lado de dentro do cofre Já estava causando a desgraça lá dentro Plantando bomba Pichando as paredes douradas Ô ser humano desgraçado hein velho A Vy escutou uns barulhos estranhos e foi lá ver o que tava acontecendo No fim as duas ficaram lutando no cofre mais profundo e seguro de todos A Jinx conseguiu fugir e a Vy ficou presa lá dentro Depois de uns dias ela conseguiu sair e passar bem Na hora que ela saiu ela viu a última pichação que a Jinx fez Que dizia Você é uma puta Albert Einstein A Jinx foi lá pra puta que pariu Sei lá pra onde ela foi Ela deve ter ido pra algum lugar aí Sei lá Eu não sei E depois disso a Jinx continuou fazendo as mesmas merdas de sempre Agora eu vou contar como realmente foi a história da Jinx Tava ela andando pela rua e fazendo merda nenhuma da vida Aí chegou um cara nela e falou Que é um doce criança Ah eu quero Só que esse doce aqui é diferente Você tem que cheirar ele Ah mas eu quero mesmo assim Então cheira Caralho irmão Que porra é essa que você me deu Eu tô vendo macaco Eu tô vendo macaco Eu tô vendo macaco A while before it is time to go